Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na Gelos, confere aí o vídeo completo, deixem o like e se inscrevam no canal. Meus amores, hoje eu estou aqui na loja Gelos, vim mostrar as novidades pra vocês. A loja trabalha desde o RN até em Santos Juvenil, tá? Vamos lá conferir as novidades e promoções, meus amores. Aqui na frente da loja temos várias bancas de promoção, vestidinhos, olha só, uma super variedade, gente. Olha que coisa mais fofa, aí a loja trabalha com as marcas mais conhecidas aí do mercado, tá? Tem vestidinhos da Malve, olha que fofo por isso, vou ver um preço aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui por R$17,99, olha que legal. E tem muito mais variedade pra vocês, temos bermudas aqui, ó, do 4 ao 16, que está saindo R$14,99, olha que legal. E Juvenil está saindo por R$17,99. E aqui na loja tem bastante variedade de conjuntinhos, bastante opções aí pra vocês. Mas hoje eu quero mostrar as peças aqui, ó, de bebê, que vocês me pedem muito. É difícil de achar, né, meus amores? Então vamos lá conferir um pouquinho das novidades. Olhem só, temos uma cação aqui, ó, por R$18,43, gente. Olha isso. Lembrando que a loja vende varejo, vende africado, porém varejo só pra quem vir aqui na loja pessoalmente, tá bom? Olha só a variedade de conjuntinhos, campanhas de bodyzinhos. Olha que fofo por isso, gente. Muita variedade. E outra, pra quem compra no kit, sai muito mais em conta, compensa demais, tá bom? Temos aqui os macacões mais arrumadinhos. Olha, gente. Quanta fofo por isso. Tem para as meninas e para os meninos também, tá bom? E aqui na loja tem tudo pra você montar um choval do seu bebê. Olhem só, esse kit de bolsa está saindo por R$54,99. Pode ser muito bom. E tem variedade de cores. Tem rosa, azul marinho, azul mais clarinho. Tem o nude. E olha, muito mais opções de modelinhos aqui pra vocês, tá bom? Tem também saídas de maternidade. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, para os meninos. Tem muita variedade, tá bom? Temos aqui também, ó, bastante variedade de toalhas, fraldinhas. Gente, tem muita opção. Mostra aqui em cima também, ó, kit berço. Gente, temos aqui pra vocês também. Ó, alguns personagens que fazem o maior sucesso. Legal, gente. Mostra aqui também, ó. Tem opções de cestinho de roupas, banheirinhas. Então, assim, tem de tudo mesmo. Venha aqui dar uma pintura aqui, ó, pro pessoal dar uma olhadinha. Travesseirinho, tem disponível aqui pra vocês. Tem também, ó, kit de mamadeira, kit de pente, escovinhas. Gente, tem de tudo real, tá bom? Cobertores. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente, pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, gente. Muito bom, né? E agora eu quero mostrar pra vocês os kits promocionais que super vale a pena pra você revender aí na sua loja, tá? Separei aqui alguns kits. São lançamentos, olha só. Esse aqui, kit conjunto feminino de inverno. Ele é moletom, paneladinho, tá? Cada peça vai sair por 24,57. Ou seja, cada conjunto vai sair por 24,57. Vem os tamanhos aqui, ó, do 1 ao 8. Dois conjuntinhos por tamanho. Bom? Olha só, gente. Eu abri aqui um pra vocês verem. Olha só esse conjunto. Olha que coisa mais linda. Fala se não vale a pena. E aí tem a opção com capuz ou sem capuz. Que aí vocês podem escolher, tá bom? E temos aqui para os meninos também, claro, né? É da marca Maíndra. Olha só, cada conjunto vai sair 24,57 também. Ó, abri um aqui de menino pra vocês darem uma olhadinha. Esse aqui com capuz. Olha que maravilhoso, gente. Olha. Casaco com punho. A calça também tem o punho, tá bom? Elástico na cintura. E moletom bem quentinho, flaneladinho, tá bom? Mais uma opção de kit aqui pra vocês. Esse aqui é para bebê. Olha. Kit de bode. Cada bode vai sair 7,99 do P ao G, tá bom? E aí vem variedade de estampinhas e cores lisas. Super vale a pena também. Mais uma opção aqui de kit. Esse aqui de calça. Olha que coisa mais linda, gente. De bebê também. Do P ao G. Cada peça vai sair 7,38. Vem 18 peças aqui dentro desse pacote. Olha, variedade de cores também pra vocês, tá? E olha. Mais uma novidade aqui que vocês não podem perder. Quem entrar em contato pra fazer o pedido no online, o frete vai sair por apenas 15 reais, gente. Então, ó. Se você escolher um kit desse, o frete já vai sair por 15 reais. Tá bom? Olha só. E você também vai ganhar um brinde. A partir de quanto, Lucas? 250. Gente. A partir de 250 reais em compras, você pode escolher um brinde. Ou uma naninha. Tem todas essas aqui disponíveis. Ou uma tiara. Olha, gente. Coisa mais linda. Ou um kit meia. Tá bom? Aí fica a seu critério. E fala que viu aqui no achadinho desse vídeo. Tá bom, mulher? Ó. Vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Fica aqui na rua Silva Teles, número 20 e 22. Eu vou deixar o número do WhatsApp da Márcia pra vocês entrarem em contato, fazer o pedido com ela. E vou deixar o Instagram da loja também. Tchau, tchau.